Oi galera, bem-vindos, Arnaldo Coley, eu sou Ingrid Leandro, no vídeo de hoje vindo para vocês um livro, esse livro aqui de Marta Rodrigues, que se chama Que Cor é a Minha Cor? Eu espero que vocês gostem. Que Cor é a Minha Cor? Você pode me encontrar? A minha pele é da aguda folha de anandoeira no outono. Você pode me encontrar? A jaguatirica é esperta e adora correr, olhos redondos para tudo ver e pintas de jaguar da cor da minha pele. Corra! Você pode me pegar? A árvore mais linda da minha rua, madeira da minha cama, cor da minha cor. Onde eu estou? Brilhante e forte, meu pai gosta de café pela manhã, minha mãe gosta com leite, marrom escuro, cor da minha cor. Você sabe onde eu estou? E nessa roda de muitos marrons estou eu, você, papai, mamãe, meu irmão e minha irmã, meu avô e minha avó, toda a gente brasileira, soma de muitas raças, diferentes etnias, misturadas ao longo do tempo, tempo, tempo. Índios, portugueses, negros, italianos, japoneses, holandeses, esta gente brasileira. E todas essas cores juntas nos deram de presente, estas muitas outras cores, mistura de muitas raças, povo brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou desse seu like, se inscreva, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais, contando um pouco de formação. Grande beijo, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma